Quem não olha no olho Quem não olha no olho não está legal Quem não olha no olho não está legal Pensa que está muito bem, mas está muito mal Eu só fico espiando E do meu canto vou sacando você Eu só fico espiando E do meu canto vou sacando você Quem não olha no olho não está legal Quem não olha no olho não está legal Pensa que está muito bem, mas está muito mal Quem não olha no olho não está legal Quem não olha no olho não está legal Pensa que está muito bem, mas está muito mal Você tem que olhar Pra saber, pra encontrar Você tem que ajudar Quem não olha é como olhar Todo mundo fica bem Todo mundo a se chegar Quem não olha no olho não está legal Quem não olha no olho não está legal Pensa que está muito bem, mas está muito mal Quem não olha no olho não está legal Quem não olha no olho não está legal Pensa que está muito bem, mas está muito mal Você tem que ajudar Pra saber, pra encontrar Você tem que ajudar Quem não olha é como olhar Todo mundo a se chegar Mas todo mundo fica bem Todo mundo a se chegar Mas quem não fica, não fica, fica bem Todo mundo, todo mundo fica bem Todo mundo, fica legal Todo mundo fica bem Muito legal Mas quem não olha não está legal Mas quem não olha não, não tá legal, não Não tá não, não tá não, não tá não Quem não olha não, não está legal